Beleza galera, pra você fazer o seu pokémon te seguir no pokémon Brilhante Diamond e Shiny Pell Você vai ter que fazer uma questzinha, porque esse recurso que nos jogos anteriores era liberado logo no começo E Brilhante Diamond e Shiny Pell você tem que fazer uma quest pra liberar Mas não se preocupe que essa quest é bem no começo do jogo e é bem simples Logo após que você vencer o ginásio aqui em Eterna City Você vai vencer o segundo ginásio do tipo grama Você vai pegar a sua bicicleta, depois de você enfrentar a equipe galacta Você vai poder ter acesso a uma bicicleta com o dono da bicicletaria Você pega a sua bicicleta e vai aqui pela ciclovia Essa rota 216 é a ciclovia, tá? E você vem até aqui embaixo e depois você vira por aqui Você não segue reto pela rota 217 Depois vem aqui pelo MT Coronet E até chegar aqui a cidade de Retrome, que é aqui que você vai ativar o recurso dos pokémon se seguirem Então estamos aqui na cidade, sendo pokémon aqui Aqui vamos ter o pokémon Contest do jogo, né? Vamos ter duas entradas pra gente ir nesse local É o Amity Square, que vai permitir que a gente pode passear com o nosso pokémon Você escolhe uma dessas entradas, eu escolhi essa Tem outra entrada ali do lado direito também Eu escolhi a entrada do lado esquerdo Aqui você escolhe o pokémon, normalmente vai ser o seu inicial Que você precisa pra andar com ele aqui E depois você pode até voltar Não precisa ficar andando não Pega os itens que tem aqui, que tem alguns itens bem úteis Como Amulete Icon, TTMs, Volt Switch, entendeu? E depois você já pode sair Aí vai falar que o seu pokémon agora pode sair com você Fora da pokémon, vamos sair daqui Pra ver E aqui nosso pokémon tá na pokémon E a gente pode escolher também qual pokémon a gente pode fazer nos seguir Vou abrir aqui o menu Aqui no caso tá o monkey seguido Eu vou escolher outro, vou escolher o Lux É que a gente vem aqui e bota o Ox together Pra ele seguir junto com a gente E pra sair da pokémon a gente bota retunto ou pokémon Vou aqui escolher o Ox together pra escolher o Lux Pra andar comigo e tá aqui Ele vai andar junto comigo Então é isso, muito simples, muito fácil E deixa o like aí galera, se inscreva e até o próximo vídeo Falou!